Olaqueirama, sejam todos muito bem vindos em nosso canal né Hoje eu ta gravando um videozinho aqui Mostrando os arregos que eu comprei pra minha égua Só pra dar uma caminhadazinha nela Também comprei Titozinho de bandagem Pra botar na cortadeira Que ela ficava, eu cobria com fita Mas assim mesmo ficava Machucando a venta dela Mas antes de tudo né Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva-se Deixa o like, tá ajudando demais o nosso canal a crescer né E Aqui eu vou dar uma isolada No breque da Ego com a bandagem Esse aqui ele prega Nele mesmo, ó Ele prega nele mesmo Aí isso aqui é muito bom pra Botar no dedo né, nos dedos Pra quando vai correr Muita coisa né, pra botar no arreio Do animal Pra não machucar É bom pra tudo no mundo Tá isolando Passando Só que é a mesma coisa de um panzinho Muito bom né Não machuca de jeito nenhum o animal A gente é do animal né Eu passo um Tem dois, esse e esse tá aqui Aí eu passo Um de um lado E o outro Passo do outro lado Fica bem coberto né Pra não tá Juliano da Da égua Da polvo da égua Aqui ó Fica muito bom né Esse um tá aqui Eu passei lá E isolo A pessoa dá um esticãozinho nele Dá um esticãozinho pra ele ficar mais Olhadozinho A pessoa vai puxando pro lado Pro outro E vai dentro Certo Vou botar aqui Agora Aqui ó Como ficou bom ó Bem fofinho ó Esse aqui ó Bem baratinho ó Vinte e cinco reais Foi o tubuzinho Essa bandagem Ó E também eu comprei Esse arreio aqui né Que é um dos melhores arreios De domas Para domar seu animal né Animal bravo E também Um arreio muito bom Para Caminhar né Um cavalo já pronto Que nem a minha égua Já é uma égua pronta Já de corrida e tudo É um arreio muito bom Para você caminhar Na estrada Dar uma galopada né Esse aqui é um arreio Chamado Sidepool Que é um Arreio muito bom né Um arreio aí Para você Caminhar seu animal E Esses dois aqui ó Vou prestar duas coisinhas Aqui acolá Dá umas organizadas Nos arreios E é isso aí galera Finalizando o vídeo por aqui Agradecemos a cada Como vocês já acompanham Todo o nosso conteúdo Valeu E até a próxima E até a próxima Tchau